Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! De onde será que vieram as palavras da nossa língua, essas que usamos todos os dias? Toda palavra surge em algum momento e descobrir a sua origem é a tarefa da ciência chamada etimologia A etimologia busca a data e o local de nascimento de cada palavra e mais ainda de cada acepção Isto é, de cada significado de uma palavra Ela também estuda o modo como cada palavra entrou no nosso vocabulário Desse ponto de vista, há basicamente dois tipos de palavras As que já estavam aqui quando a língua se individualizou e as que chegaram depois Mas como assim a língua se individualizou? Como sabemos, o português descende do latim Mais precisamente do latim vulgar da Península Ibérica Que era a língua falada pelos habitantes da Ibéria na época do Império Romano Portanto, um latim mais simples e popular que o latim clássico ou literário Só que as pessoas não foram dormir um dia falando latim vulgar E acordaram no dia seguinte falando português A passagem de uma língua para outra foi um processo que levou séculos Portanto, não é possível estabelecer a data exata de nascimento da língua portuguesa O que se tem é a data do mais antigo documento já encontrado escrito em língua portuguesa Trata-se do testamento de Afonso II, de 1214 Na verdade, esse documento está escrito em galaico português ou galego português Língua medieval que posteriormente evoluiu tanto para o português quanto para o galego modernos Para quem não sabe, o galego é uma língua românica falada na região da Galícia, na Espanha E que é tão próxima do português que alguns especialistas chegam a considerar Que se trate de uma variedade do próprio português Mas voltando à questão da origem das palavras Como eu disse, há dois tipos delas As que já estavam na língua quando esta nasceu E as que chegaram depois Palavras que já estavam na língua são as chamadas palavras vernáculas, herdadas ou hereditárias Isto é, palavras originalmente pertencentes ao latim e que evoluíram foneticamente Pois nunca deixaram ser usadas à medida que a língua evoluía e se transformava Por exemplo, as palavras latinas cabalo, versóliam, panem e maquianam Que eram usadas pelos romanos da Ibéria Evoluíram para cavalo, vassoura, pão e maçã em português As palavras vernáculas correspondem ao vocabulário mais básico e primitivo da língua Sendo formado de palavras geralmente ligadas à casa, às partes do corpo Nomes de animais e plantas, de utensílios domésticos, ferramentas Atividades e outros objetos e conceitos familiares das pessoas mais humildes e iletradas da península No começo, essas palavras eram apenas faladas, mas não escritas Pois o pouco que se escrevia na época era feito em latim Só que no século XII, Portugal se tornou um reino independente E a língua portuguesa passou a ser usada também para redigir documentos oficiais e obras literais Nesse momento, a língua começou a precisar de termos mais abstratos e mais eruditos Já que o básico vocabulário português de então não permitia escrever ou falar sobre direito, filosofia, medicina, teologia, escrever poesia, etc Por exemplo, não havia na língua palavras como plenipotência, memorável, moderação, circunspecto E até mesmo algumas mais banais como triângulo ou relação A solução então era buscar palavras em línguas que já as possuíssem Podia ser em línguas vizinhas, como o francês, que já estivesse produzindo literatura há mais tempo Ou nas chamadas línguas clássicas, isto é, o grego e principalmente o latim Que já eram correntemente usadas para produzir textos curtos Outra possibilidade de introdução de novas palavras era criá-las a partir das já existentes Então podia se juntar duas palavras como ponta e pé para formar pontapé por composição Ou então acrescentar prefixos e sufixos a uma palavra já existente e criar uma nova por derivação É o caso de desfazer a partir de fazer ou de leiteiro a partir de leite Só que desde o princípio havia uma diferença entre criar uma palavra na própria língua E importar uma palavra de outro idioma, assim como havia diferença entre tomar emprestado das línguas clássicas Grego e latim, ou de outra língua vulgar, como o francês, o espanhol e o provençal Dois esclarecimentos Primeiro, línguas vulgares são as línguas europeias surgidas na Idade Média Isto é, na mesma época do português, portanto são todas as línguas que não as clássicas Segundo, provençal é uma língua também chamada atualmente de occitano Falada no sul da França e que na Idade Média gozou de grande prestígio internacional Palavras emprestadas do grego e do latim já entravam na nossa língua como palavras portuguesas Inclusive com todas as adaptações morfológicas à nossa gramática Como flexão de gênero, número, tempo, pessoa, modo, etc Por exemplo, teatro, temperatura e relazione já chegaram até nós como teatro, temperatura e relação Já palavras vindas de outras línguas vulgares, às vezes eram aportuguesadas, às vezes não Por exemplo, a palavra inglesa football foi aportuguesada para futebol Já a pizza permanece até hoje com sua grafia e pronúncia italiana Nos estudos mais modernos da etimologia, costuma-se dividir as palavras da língua em cinco categorias As palavras cultas ou cultismos, as semicultas ou semicultismos As vulgares ou vulgarismos, as semivulgares ou semivulgarismos E as não classificáveis em nenhuma dessas categorias Vulgarismo são as palavras vernáculas, seus compostos e derivados Bem como empréstimo de outras línguas vulgares Por exemplo, cavalo, seu derivado cavaleiro O composto cavalo de pau, assim como futebol e pizza Cultismo são as palavras importadas do grego ou do latim Sem sofrer nenhum tipo de modificação Exceto a adaptação ortográfica e a substituição da desinência Isto é, da terminação latina pelo português Bem como seus compostos e derivados Por exemplo, teatro a partir do latim teatro Ou hipótese a partir do grego hipótesis Também em um cultismo a palavra helicóptero A partir do francês hélicoptère Formado por sua vez das palavras gregas helix e pteron Semivulgarismo são algumas palavras herdadas do latim Que, no entanto, por serem de uso restrito Não sofreram todas as mutações fonéticas regulares Que as palavras vernáculas sofreram Por exemplo, as palavras mundo, missa e escola Deveriam ter evoluído para mundo, messa e escola Só que, por serem palavras que praticamente só eram usadas na igreja Costumavam ser pronunciadas com mais cuidado E por isso mudaram menos que as outras Semivulgismo são palavras importadas no grego ou do latim Ou palavras criadas com elementos greco-latinos Mas que sofreram algum tipo de aportuguesamento Por exemplo, as palavras latinas Doctor e conceptus Deveriam ter dado em português Doctor e concepto Mas deram doutor e conceito A transformação de CT e PT em IT ou UT É típica das palavras portuguesas vernáculas Como noite a partir do latim noctem Ou alto a partir de acto Doutor e conceito assumiram essas formas Por analogia com as palavras legitimamente portuguesas Isto é, as vernáculas Também são semicultismos as palavras híbridas Isto é, compostas de uma palavra culta e outra não culta Ou derivadas de uma palavra culta com afixos não cultos Por exemplo, vangloria é formada de van, que é herdada E glória, que é culta Em deseducar, a primitiva educar é culta Mas o prefixo des é vulgar Finalmente, não são classificáveis em nenhuma dessas categorias As palavras derivadas de siglas Como petista e aidético A partir de PT e AIDS As palavras derivadas de nomes próprios Como hitlerista e kantiano Palavras truncadas como metrô e quilo A partir de metropolitano e quilograma E mais alguns outros casos específicos A etimologia, portanto, estuda não só a origem das palavras Mas todo o percurso através do qual elas chegaram à nossa língua E todas as mudanças na forma e no significado Que elas sofreram ao longo do caminho Legal, né? Então, se você gostou, curta esse vídeo Se inscreva no canal e divulgue aos seus amigos, ok? Obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma